Meu Amor Meu Amor, tu não podes me abandonar Eu que fiz teu coração feliz Eu que te dei o que ninguém te soube dar Meu Amor, se tu julgas que serás feliz Me deixando aqui sozinho assim Eu te deixo partir Não, 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 amor Dos meus braços tu não sairás Se tentares me abandonar Nem sei de que serei capaz Meu amor, pensa bem o que tu faz fazer Um amor sincero igual ao meu Hoje não se encontra mais Meu amor, tu não podes me abandonar Eu que fiz teu coração feliz Eu que te dei o que ninguém te soube dar Meu Amor, se tu julgas que serás feliz Me deixando aqui sozinho assim Eu te deixo partir Eu te deixo partir Não, 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 amor Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Dentro do coração Dentro do coração Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor, meu amor Foi comigo morar E na rede Nas noites de frio Meu bem, me abraçava Pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virá Se a minha A saudade é dor Com gente morena A saudade mata a gente morena A saudade é dor Com gente morena A saudade mata a gente Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede E na rede nas noites de frio Meu bem, me abraçava Pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito Em meu peito O vazio virá Se a minha A saudade é dor Com gente morena A saudade mata gente morena A saudade mata gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor Com gente morena Em meu peito A saudade mata gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor Com gente morena A saudade mata gente morena Assaltar é dor por gente morena Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Uns amam pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos que dão pra beber Outros fazem sangue e adoram sofrer Tem apaixonado que faz serenada Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos viates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a porrada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem dê a vida por quem não merece Ai, amores à vista, amores a prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade com hipocrisia Tem assunto aberta pra gente falar Mas não interessa o negócio é amar Será que nunca diz existing Mindula? Amor, mas não a importância habriuaz com hipocrisia Temária toda Mas não interessa o negócio de amar Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só no canto pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido degotado, gerando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar E cheio de ternura e graça foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos Como não se ouviam mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos Como não se ouviam mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz E hoje o dia amanheceu E agora amanheceu E depois amanheceu E agora amanheceu E agora amanheceu E agora amanheceu Louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Conselhos eu lhe dei Para ele esquecer Aquele falso amor Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco Louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Conselhos eu lhe dei Conselhos eu lhe dei Para ele esquecer Aquele falso Amor Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco Que ela nunca mereceu As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela Vida, vento Vida, vento, vela, leva-me Jor toxins Vida, vento Vida, vento Vida sau Vida Vida Junte tudo o que é seu Seu amor Seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinho Nosso amor já morreu E a saudade se existe É minha Fiz até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Pois sonhei Mas sonhei em vão E você Francamente Decididamente Não tem coração Junte tudo o que é seu Seu amor Seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe É minha Fiz até um projeto Fiz até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Fracassei novamente Pois sonhei Mas sonhei em vão E você Francamente Decididamente Não tem coração Coração Na hora em que ela chegou Todos pararam de dançar E a orquestra então tocava La Boheme Era uma deusa do amor Dançava solos ao luar Enfeitiçada eu olhava Seu olhar Olhar E imaginei Que a orquestra não parava de tocar E que seus olhos não paravam de olhar pra mim Eu tanto quis que a noite não chegasse a terminar Que a noite não tivesse fim Uma vontade de viver Maior até do que sonhar Inebriado eu me entregava a ela Como no ar ela se impõe E a orquestra parou de tocar Inevitável Inevitável Ela é a deusa do amor No ar No ar No ar No ar Imaginei que a orquestra não parava de tocar E que seus olhos não paravam de olhar pra mim Eu tanto quis que a noite não chegasse a terminar Que a noite não tivesse fim, liara Uma vontade de viver maior até do que sonhar E nebreado eu me entregava a ela E com o ar ela se foi em orquestra para me tocar Inevitável, ela é a deusa do amor O ar ela se foi em orquestra para me tocar E com o ar ela se foi em orquestra para me tocar E com o ar ela se foi em orquestra para me tocar Ai, terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não quer voltar para mim Que sume as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devia vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devia vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Ah, por fim Viva vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Viva vir para ver os meus olhos tristen Maria, Betânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria, Betânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza, sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria, Betânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Maria, Betânia, tu sentes saudades de tudo, pensei. Porém, também sinto saudades do beijo que nunca te dei. Beijo que vi com esplendor nos lábios meus para aumentar a minha dor. Maria, Betânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria, Betânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor Que não sabia, nem conhecia o amor Que não sabia, nem conhecia o amor. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Mas nunca se esqueça Mas nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o céu, nem as estrelas Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Mas nunca se esqueça nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Para lutar, para lutar, para lutar, como é grande O meu amor por você Para lutar, para lutar, para lutar, para lutar, como é grande o meu amor por você Para lutar, para lutar Hoje não existe nada mais entre nós Somos duas almas que se devem separar O meu coração vive chorando e minha voz Já sofremos tanto que é melhor renunciar A minha renúncia Enche-me ao meu coração de tédio A tua renúncia Dá-me um desgosto que não tem remédio Amar é viver É um doce prazer embriagador e vingar Difícil no amor É saber renúncia É saber renunciar É saber renunciar Hoje não existe nada mais entre nós Somos duas almas que se devem separar O meu coração de tédio O meu coração vive chorando e minha voz Já sofremos tanto que é melhor renunciar A minha renúncia A minha renúncia Enche-me a alma e o coração de tédio A tua renúncia Dá-me um desgosto que não tem remédio Amar é viver É um doce prazer embriagador e vingar Difícil no amor É saber renúncia É saber renúncia Ferreira Em querida Faleira Em querida Em querida Se acaso você chegasse no meu chatou Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Se acaso você chegasse no meu Já dou e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Eu falo porque esta dona já mora no meu Varraco à beira de um regado e um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatou Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar assim a nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Eu falo porque esta dona já mora no meu Varraco à beira de um regado e um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei pra Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei pra Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de ser meu alazão Por falta d'água perdi meu gado Morreu de ser meu alazão E temendo a asa branca Bateu asas do sertão Então se eu disse adeus rosinha Guardar contigo meu coração Então se eu disse adeus rosinha Guardar contigo meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore, não vivo Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore, não vivo Que eu voltarei Viu meu coração Ô, Léo Ô, Luiz Se pode aí, Ju, Luiz É isso eu não posso esquecer Mas tô me lembrando agora De uma coisa muito importante Então diga Dia 14 de março de 1941 Quando nós entramos juntos aqui na RCA Estamos até hoje Não lembro não, Luiz Ô, Keká Não lembro não Tá baixando a idade? Tô muito moço, meu filho Keká, te conheço, Léo Olha, cabo de Pernambuco Sim Não bate fofo Fofo nem nega a idade Olha, Luiz Eu nem fofo nem macho Eu sou é macho Tá, Luiz Tá conversando É macho mesmo Não, eu não posso lembrar Que te amei Não, eu preciso esquecer Que sofrer Faça-lhe conta Que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos beijamos Um depois Vida cumprida Estrada Alongada Pargo à procura de alguém Ou à procura de nada No voo lindo Caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Não Eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça-lhe conta Que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos beijamos Talvez nos beijamos Vida cumprida Estrada Alongada Parto à procura De alguém Ou à procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Lembruna 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 Teu Teu Vulto Amado Lembro Um sorriso Teu Paraíso Que Tive ao Teu Lado Lembro A saudade Que Hoje invade Os dias Meus Para o Meu Mal Lembro Amado Um Triste Adeus Sou Agora No mar Desta Vida Um Barco Abagado Onde Está Teu Olhar Onde Está Teu Sorriso E Aquele Lugar Eu Devia Sorrir Eu Devia Para Para o Meu Padecer O Pultar Mas Diante De tanta Lembrança Me põe a chorar Lembro Lembro Olhar Lembro Um Lugar Teu Vulto Amado Lembro O Sorriso E O Paraíso Que Tive A Teu Lado Lembro A Saudade Que Hoje invade Os Dias Meus Para O Meu Mal Lembro Afinal Um Triste Adeus Sou Agora No Mar Desta Vida Um Barco Abagar Onde Está Teu Olhar Onde Está Teu Sorriso E Aquele Lugar Eu Devia Sorrir Eu Devia Para O Meu Padecer Ocultar Mas Diante De Tantas Lembranças Me Ponho A Lugar Música Desta 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 O que é isso?